É, todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Poltergeist o negócio aqui. O moleque prendeu a mão... Poltergeist era muito ninja. Caralho! Poltergeist era foda. Qual são os filmes que falam disso? Uma vez eu fiquei com uma menina que parecia um Poltergeist. Ela vomitava direito? Não, não, a televisão... Não é a nossa senhora. Ela cara era mais do mesmo daquilo. Antes fosse um menininho. É, barato fã. A vida foi sofrida, mano. Qual é o estilo de que tu jogou, cara? Cara, cara, jogador de futebol. Além desse aí. Nas gringas, mano. Nas gringas eu joguei no Madison High School, que foi a primeira high school que eu joguei, que fica em Cleveland, Ohio. Madison, na verdade, né? Mas como Madison é uma cidade muito pequena, a gente sempre chama de Cleveland. Depois eu joguei em Lakeland Community College. É uma faculdade de junior college em Kirtland, Ohio, que é Cleveland também. Depois eu fui pra Wagner College em Staten Island, New York City. Aí eu joguei lá. E aí depois eu fiz... Eu joguei uma Summer League no Cleveland Cavaliers. Summer League. Depois eu fiz testes pra tentar entrar na NBA. Fui jogar em Utah. E depois eu fui jogar, fazer uma Comix, mas não virou nada. Pô, mas muito foda essa experiência, né, mano? Ah, mudou tudo, mano. Quanto tempo? Mano, assim, ó... Que durou? Durante você... Ah, uma vida inteira, man. Porque, assim, ó... Eu sempre fui do esporte. Sempre. Meus pais... Porque eu sou filho de atleta, né? Ah, é? Meu pai é velocista do atletismo. Que da hora, que da hora. Então eu fui criado no ambiente do campeonato Master, que essa é uma das paradas que a gente, sabe, vai bater em cima. Então, assim, ó... Eu fui criado na família Master do Atletismo Brasileiro. O que isso significa? Assim, imagina todo mundo que não é atleta mesmo, mas que decidiu correr. E aí, só que mais velho. Então, assim, ó... Eles mesmos bancavam tudo, sabe? Pra competir, pra correr. E aí você vai montando os clubes. Eu lembro que tinha o Banespa, tinha o Sábio São Paulo, aí vai ter o Indiano, Tietê. E a pessoa vai lá. E aí se reunia pra fazer competições, sabe? Do atletismo veterano. Então tinha, mano, tinha... Master é a categoria veterano. Categoria veterano. De 35 a 40 anos. De 40 a 45. Legal. Você vai de 5 em 5 anos, vai mudando a categoria. Entendi. Aí tinha até o pessoal de 90 anos correndo. Então, assim, ó... Eu fui criado nesse ambiente. Eu falei isso na internet, sobre aí, se reunia para fazer... Pô, ter gasta, porra aí, ó. Já quer buscar a corrida aí pra você, já. Vai, vacilão. É o ninja. Não, nunca mexa. É, dá um beijinho que sabe. Você viu que foda. Porra. Muito bom. Então, assim, mano. Eu fui criado nesse ambiente. Então, mas desde cedo, assim, mano. Eu fiz ginástica olímpica, natação. Mano, sabe? Que eu tava no gol, goleiro. Fiz o vôleibol do Banesto, barato, tudo, mano. Até chegar no basquete. Aí o basquete viciou. Eu sempre... Ó, o basquete foi o amor maior. Mas o esporte, assim, mano... Eu posso te falar hoje, é o que ele me deu tudo. Sabe? Porque a criança tá fazendo exercício físico, sabe? Ela tá interagindo com outras crianças. Ela tá no... Aquilo vai desenvolvendo, sabe? A pessoa de uma maneira tão espetacular que você não faz ideia. Mas você tá criando, você tá conhecendo experiências. Porque, assim, ó. Que você não adquire em nenhum outro lugar. Você pode estar com a pessoa na escola. Mas você não tá convivendo com ela intensamente. Ali no treino, você tá. E aí vocês montam equipes. Então, assim, ó. Então, é onde a gente nivela. E você tem a chance de... De estar com pessoas que eu lembro. Mas se tinha a galera, sabe? Da periferia. E a galera da periferia tá com o pessoal da elite. Sabe? Igual pra igual. De igual pra igual. Porque o esporte, ele nivela. É, e assim... E o pessoal não entende. Eu falo assim, a importância de todo mundo. O cara fala, ah, o cara é uma merda. Ele é zoado. Você quer ver ele virar o cara mais valioso do mundo? É você só ter nove jogadores. Ele vira a peça mais chave fundamental do barato. E você não joga. Porque agora temos um jogo.